Investigação da Polícia Federal aponta pela primeira vez quatro possíveis fontes de onde teria saído os 51 milhões de reais encontrados no apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima do PMDB. A fortuna que chocou o país, dividida em caixas e malas, foi encontrada em setembro no apartamento de Salvador. O local seria o bunker emprestado ao ex-ministro por um empresário da Bahia. Gedel Vieira Lima está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele nunca esclareceu de onde veio tanto dinheiro. A investigação trabalha com quatro hipóteses. Para a Polícia Federal, há claros indícios do crime de lavagem. A primeira leva em conta a delação do doleiro Lúcio Funaro, que confirmou que repassou 20 milhões de reais a Gedel em malas de dinheiro. Uma das remessas teria sido entregue em mãos no hangar do aeroporto de Salvador. Outra forte suspeita é que o ex-ministro recebeu dinheiro de PMDBistas alvos do inquérito conhecido como Quadrilhão do PMDB da Câmara, no qual Gedel aparece como investigado junto ao presidente Michel Temer e outros integrantes do partido. Uma parte da fortuna teria saído da Odebrecht. Job Ribeiro, ex-assessor do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel e também citado nas investigações, confirma ter sido o portador de dinheiro vivo vindo da empreiteira. A quarta possibilidade leva em consideração os salários de assessores devolvidos. Job Ribeiro disse que repassava 80% dos 8 mil reais que recebia por mês da Câmara para a família Vieira Lima e que não era o único. Agora, este detalhamento segue para o Supremo, onde Gedel já é alvo de um inquérito. O caso foi parar no STF porque o irmão dele tem foro privilegiado. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, usou o depoimento de Job Ribeiro para pedir a manutenção da prisão do ex-articulador político de Temer.